As máquinas trabalham com agilidade para aproveitar a umidade da última chuva nesta fazenda. Elas realizam o preparo do solo e o plantio da soja que está atrasado na propriedade. O manejo na área irrigada deveria ter começado há um mês e na parte em sequeiro dez dias atrás. O atraso ocorreu pela falta de chuva nos últimos meses. A estiagem diminuiu o estoque hídrico da terra e secou o reservatório da fazenda. Praticamente ficou sem chuva de 25 de maio até 25 de setembro. São 120 dias sem um pingo d'água. Então o solo está muito seco. Nem as reservas de água aqui para irrigar nós conseguimos. Abaixou demais, então não teve condições de começar o plantio antes. Sempre na área irrigada eu começo a plantar dia 1º de outubro. Mesmo com atraso o produtor não desanima e vai manter os 500 hectares cultivados na última safra. O que é bom para as empresas de insumos que aguardam com ansiedade o reinício do trabalho nas propriedades rurais. Isso é importante para reequilibrar o faturamento, já que as vendas estão atrasadas. Esse ano o mercado ainda não rodou, está bem atrasado. Mas conforme está começando a chover de novo, as expectativas nossas é que volte normal. A intenção nossa agora, desse final de ano para frente, chover normal e a gente conseguir recuperar o que está meio atrasado com a gente. Este dono de revenda agropecuária explica que além da parte financeira, é perigoso ter falta de produtos para abastecer o mercado. Consequência das compras fatiadas dos agricultores. As compras estão represadas. Então o agricultor está comprando mais compassadamente. Essa compra compassada, ela impacta porque se ele compra compassada, eu também compro do meu fornecedor, da multinacional, eu também compro compassada. Então assim, a logística que se tem hoje, não é de um dia para o outro. Então você, a gente espera algum probleminha nesse aspecto. Falta de produto no próprio fornecedor, por essa demanda que estava represada. Segundo o presidente da ProSoja de São Paulo, o problema ocorre mais na região nordeste do estado. Sul e leste paulista estão com o plantio mais avançado. O atraso deve influenciar o planejamento em longo prazo nas fazendas. A janela foi transferida para frente. O atraso climático das chuvas regulares fez com que praticamente, não só o estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro jogasse para frente o início do plantio. Então agora iniciamos de fato através desses start de chuva que tivemos aqui. Depois do plantio, os produtores aguardam agora mais chuvas e a melhora do mercado. O travamento de preços tem sido uma boa alternativa para a regularização dos custos. Antes de trabalhar com a fixação do preço da colheita, o agricultor deve ficar atento ao custo dos insumos que subiu por causa da alta do dólar e ficar de olho no valor da saca de soja que está mais baixa. Esse preço está razoável. Acontece que os custos estão muito altos. Então o produtor está aguardando. A partir do momento que ele startou o plantio, agora ele começa a pensar na questão econômica. Se fechar para o mercado futuro, mas vai depender do que o mercado sinalizar. O produtor precisa de preço, porque os custos estão muito altos. Então acredito que a Chicago melhorou essa semana, já deve melhorar mais alguma coisa no decorrer. E as trades vão sinalizar. E acho que o produtor tem que buscar travamento do custo, ou em trocas, ou na bolsa. Enfim, ele tem que achar um jeito dele garantir o custo dele. Coleta sempre a necessidade de venda e todo mundo vai vender. E aquilo vai dar um preço a menor do que pode sinalizar agora. Seu Luiz Carlos está otimista e espera colher 62 sacas de soja por hectare, o mesmo do ciclo 16-17. Ele pretende travar as vendas futuras com cautela. O produtor já vem meio descapitalizado. E se a gente não conseguir um preço bom, não tem lucro. E aí é mais um ano que está perdendo. Você só está plantando para não parar. Então não é bom. Nós precisamos ganhar para pagar as contas. Se você fixar o preço, pelo menos você já sabe o que você... Se você tiver uma boa produção, você já sabe qual vai ser a sua receita. Então você trabalha em cima de custo. Você tem que fazer um menor custo para ver se você tem uma margem de lucro. Outro plantio que está na cabeça dos produtores é a próxima safrinha, que dependendo do que acontecer nos próximos meses, também pode ser atrasada. O atraso climático fez a plantio atrasar. Isso vai atrasar o plantio da safrinha. E a questão clima não depende da gente. Isso pode, no momento que estiver a vegetação do milho, por exemplo, da safrinha, vier necessitar de chuva, pode ser que não venha. Então isso impacta também na questão da segunda safra, com certeza. A janela andou, tocou para frente aí. Nós vamos ter que ajustar isso depois também.